Jornal da Globo. Oferecimento Crefisa. Tenha dinheiro na mão para começar 2020. Contrate e receba no mesmo dia. Boa noite. O ano começa com uma perspectiva vantajosa para milhões de consumidores. Ver a conta de luz reduzida em até 20%. Esse programa já existe, só que agora ficou acessível a um número muito maior de pessoas. Mas atenção, a chamada tarifa branca vale a pena apenas para quem consegue se disciplinar e reduzir drasticamente o consumo de energia elétrica nos horários de pico. Você vai ver também. O que esperar da economia este ano? Os investidores estão enxergando uma perspectiva de crescimento futura. Reforma da Previdência tem auxiliado bastante nisso. Mas há um grande problema ainda longe de ser resolvido. 2020. Ano pródigo em feriados. Queria que todo ano fosse assim. 2019. Ano em que startups brasileiras ganharam o mundo. A gente vê um empreendedor brasileiro com muito dinamismo, com muita criatividade. Fake News. Em ano de eleições, o compartilhamento de notícias falsas ganha outra proporção. É muito importante ter sempre esse questionamento de qualquer notícia que eu receber, qual é a fonte disso, qual é a proveniência dessa notícia. E ainda os incêndios na Austrália, sem previsão de controle. 15 pessoas já morreram. Feliz ano novo com boa notícia. A partir de hoje, parte expressiva dos consumidores pode aderir à chamada tarifa branca, que reduz significativamente a conta de luz. Mas só reduz quando a pessoa ou a família, no caso de quem não mora sozinho, é capaz de concentrar o seu consumo de energia elétrica fora dos horários de pico.